De Jojo Tadinho, do ex-marido Lucas, foi ele que começou, pelo jeito, essa treta toda que ninguém podia imaginar que fosse durar todas essas horas que tá durando, gente. Isso atravessou a noite, a madrugada, tá rendendo hoje de manhã, até agora a hora do almoço. Dá uma coisa muito doida, não é saudável nem pra um nem pra outro. Dá uma aflição na gente, você fica vendo, começa a dar uma tensão, não é? A sensação não é nada boa, então imagino pra ela, pra ele, envolvidos nesse estresse todo, pra que isso, gente? Pra quê? Eu tava falando, essa treta da Jojo com o Lucas, ela tá maior do que se a gente juntasse a do Scooby com a ex-mulher e a Andressa Uraque com o ex-marido, porque, meu Deus, tá dando muito pano pra manga, a repercussão é imensa. Foi mexer com quem tava quieto também, né? Porque ninguém mais tava falando esse assunto, parecia encerrado, aí vem ele com uma coisa pesada, como traição. Aí a reação, vocês já se imaginavam como poderia ser. E aí ele contra-ataca, e aí ela vai e fala de novo, gente, tá há horas acontecendo isso, né? É muito desgaste, não só pra eles, mas como pra gente também, como pra todo mundo que fica acompanhando aí. Ah, é mais fácil não acompanhar. Claro que é, mas no nosso caso, não. A gente tem que acompanhar, e aí é pesado, é pesado. Fala, Luana. Ai, Sônia, eu achei angustiante, fiquei também não dormi essa madrugada, todo mundo saindo do pay-per-view do Big Brother pra ficar vendo essa novela. E eu lamento, porque assim, a Jojo tá na melhor fase profissional. Tava se preparando pra uma mudança de vida, né? Com a dieta, com as cirurgias, a bariátrica, então parecia que ela tava 100% focada nisso. O Lucas, eu já achava previsível que nessa carreira de influenciador, em algum momento iriam perguntar ou espetar sobre a Jojo, porque é isso que ainda, infelizmente, dá engajamento. Sim, pra ele, né? Que a gente olha o Lucas, o que o Lucas entrega de entretenimento? Não tem. Nada. Então, assim, eu particularmente achei errado ele começar a trazer essa história de traição agora, porque isso já tinha ficado lá atrás, já tinha uma medida protetiva, inclusive, contra ele, que ele desrespeitou. Mas eu me decepcionei muito com a Jojo, no sentido de, ela tá na Globo, ela já tem um âmbito profissional que ela não precisa disso. E eu achei que a Jojo já estava preparada pro que pudesse vir nesse sentido, de virar e falar, olha, eu nego essa história e já estou tomando as medidas jurídicas cabíveis. E acabou, se preserva agora, a coisa perdeu, o controle, e eu acho que isso daí vai prejudicar muito os dois, mais a Jojo do que o Lucas, que não tem tanto a perder. Sim, é verdade, né? Nem no exército ele tá mais, então ele tá livre, leve e solto pra seguir a carreira dele de influência. Mas se é assim que ele pensa que ele vai conseguir, como o Vlad estava falando, engajamento, ele tá muito enganado. Mesmo porque ele aparece, né, e apareceu várias vezes, totalmente descontrolado, com aquelas caretas horrorosas. Então, é difícil, viu? Agora, claro que do lado dele também, tem pessoas que o apoiam, que acham que ele tá coberto de razão, que realmente ele tem muita mágoa, que o que ele passou não foi fácil. E o Perlini pode falar sobre isso também, né? Exato, Sônia, porque ontem eu estive com o Lucas, né? Ah, é? É, eu estive com o Lucas e na hora que tava rolando a live, ele tava do meu lado, né? Então, olha, a gente tava assistindo a live, todas as reações dele, todas as reações eu acompanhar ali ao vivo, porque eu tenho um canal de podcast, vou até aqui fazer uma breve divulgação, que se chama Não É Nada Pessoal, tá? O episódio que eu gravei com ele vai ao ar na segunda-feira, tem revelações importantíssimas, que eu vou tentar trazer na próxima semana também aqui pro programa. Só que enquanto ele acompanhava a live, ele se desmontou. Foi coincidência ele estar com você ao mesmo tempo que ela começou a live? Foi coincidência, foi muita coincidência. A gente terminou de gravar, dois minutos depois a Jojo começa a live e a gente assistiu a live. Então ele saiu do chupim e já encontrou com vocês. Exato, ele foi com a gente lá na nossa produtora, na Barra Funda, e fizemos a nossa gravação, começa a live da Jojo. E muitas das coisas que a Jojo estava falando ali, ele me mostrou, ele não pode tornar isso público, mas ele mostrou alguns detalhes ali, que ela estava mentindo em algumas histórias que ela estava colocando ali. E aí, como ele estava com o time de assessores ali do lado dele, ele estava assessorado, ele foi orientado a não expor. Porque isso, quer queira ou não, ele ou a Jojo, nesse momento, trazer print de conversa, trazer coisas que são assim, da vida privada deles, isso pode jogar contra qualquer um dos dois. Então se ele trazer, se ele trouxer um print de conversa que ele teve com ela e colocar nas redes sociais, ela pode processar ele. A mesma coisa, e aí entra uma notícia exclusiva que eu estou trazendo aqui para vocês, é o que o Lucas vai fazer com a Jojo, porque durante a live, ela começou a ler uma troca de mensagens particulares que eles tiveram na época em que eles ainda estavam casados. Sim. E aquilo a Jojo usou na live meio para tentar depreciar o Lucas, né? Para falar, olha, ele que ficou no meu pé e tudo mais, e ela fez a leitura daquela mensagem. Isso, quer queira ou não, ela não tinha autorização legal para fazer isso, né? Ainda mais dentro daquele contexto. Então, isso vai reverter para ela num processo de difamação. E também, ele vai processar a Jojo. Ele vai processar a Jojo. Bom, ela vai processar ele, né? Exato, vai ser chumbo trocado. Meu Deus.